Olá, seguidores do Fora Inovação Saúde, eu sou o Valmoli Gerber Jr., diretor executivo da Brasil Rádio, da Vertical Saúde da Cate, e estamos aqui para um segundo momento da conversa com empreendedor, investidor, mentor, médico e fundador da Growth Plus, nosso colega Cristiano Englert. Cristiano, bem-vindo à segunda parte aqui do nosso encontro, meu caro. Obrigado, Valmoli. Na primeira parte a gente falou sobre o modelo do ecossistema de inovação do Rio Grande do Sul, em específico Porto Alegre, o desenho interessante que vocês têm entre universidade, fundos de investimento, corporate, empresas de tecnologia, startups, um modelo bem desenhadinho para que todos cresçam em conjunto. Eu acho que esse é um grande propósito dos ecossistemas de inovação e tu é um cara que está à frente, puxando todo esse ecossistema aí nos braços. Meu caro, agora vamos conversar um pouco sobre o teu ponto de vista como empreendedor, como um cara que investe em empresas de tecnologia, um cara que está à frente de empresas de tecnologia, um cara que mentora, que ajuda a direcionar mercados e oportunidades para o setor de tecnologia e saúde. Cara, como promotor da inovação, como um cara que está conectado com muitos projetos que ainda vão demorar para chegar na sociedade, que estão em fase embrionária ou estão em fase de desenvolvimento. Quais são os... A gente, assim, só fazendo um parênteses, contextualizando, nós estamos vivendo um momento de investimentos na área da saúde, principalmente na parte de digital, que até então não haviam sido feitos. A gente se compara muito com o mercado americano, e o mercado americano teve um pool de investimentos absurdos na parte de digital health, principalmente empresas relacionadas à telemedicina, desde empresas que fazem teleconsulta, até empresas que fazem monitoramento remoto, entrega de medicamento, e por aí vai valores absurdos de investimento, fusões que estão valendo algumas dezenas de bilhões de dólares. A gente vê uma movimentação também muito forte no mercado brasileiro. Nas últimas semanas a gente teve três ou quatro grandes movimentos de aquisição e investimento em empresas de tecnologia também, voltado à educação, para a área da saúde, para teleconsulta e teleorientação. Então eu acho que tu já está muito bem qualificado e a par desse mercado. E eu queria ouvir de ti, cara, quais as, como eu posso dizer, as visões de futuro a curto e médio prazo do Cristiano para o setor da saúde no Brasil? O que está por vir do teu ponto de vista? Perfeito. É, isso é algo que sempre nos intriga e estimula muito a saber os novos negócios, o que está acontecendo na saúde. Como eu expliquei no primeiro bloco, sendo médico e tendo esse olhar na ponta, vendo o que precisa, o que é necessário, tanto para um gestor como para um médico, para atender melhor o seu paciente, com essa visão patient-centric, como a gente chama, e ao mesmo tempo tendo o lado da tecnologia, avaliando o empreendedor, vendo, se mentorando essas startups, vendo que está chegando muito forte. E o mercado da saúde por si só, um mercado trilionário, né? Só nessas mídias é mais de 3,4 trilhões na área da saúde. Aqui no Brasil não é muito diferente. Nosso mercado, tanto suplementar como o mercado público, é muito grande. A gente está vendo como a saúde agora impacta, né? E é importante na vida de todos. Eu diria, Valmoli, que assim, a gente tem na saúde, né? Eu falo que é quase uma estrada de terra que está precisando ser asfaltada no Brasil. A gente tem, pô, hospitais top referência, como aqui no sul, Santa Casa, Muita de Vento, aí em São Paulo, Einstein, Sino Ibanez, que estão muito preocupados. Eu até vi uma fala do Chapchap, falando sobre como é que, olha, agora o foco é inovação, né? E a gente já vem falando isso aí nos últimos 5, 6 anos, porque a saúde já tem que se reinventar. Uma, os custos são muito altos. Pô, feed, agora o momento aí de COVID, pandemia, qualquer EPI está caríssimo, 25 reais, 30 reais a massa, 500 pagados centavos. Ventiladores, todo esse... Está vendo como a estrutura da saúde é muito cara? Como é que a gente consegue entregar mais valor também ao paciente? Como é que a gente consegue entregar uma saúde melhor, paciente, medida, por que não, por resultados, medida por métricas, por dados? E conseguir satisfazer também mais o cliente. Então, tudo isso aí, esses três caminhos que eu coloquei, envolvem a tecnologia, que ela é um meio para transformar e melhorar essa vida das pessoas. Então, aí tu inclui a telemedicina, que é algo que a gente vem batendo há bastante tempo, que já é feita já há um certo tempo nos Estados Unidos, na Europa, que no Brasil também já era realizada. Mas a grande questão da telemedicina, a que era autorizada, era aquela medicina que podia fazer entre médico e médico. uma consultoria para atender lugares que tinham menos condições técnicas. Agora, a telemedicina foi autorizada para esse momento de pandemia, mas a gente acha que não vai ter retorno pelo CFM para atender direto o médico e o paciente. Então, essa teleconsulta, isso é uma mudança de modelo de negócio, porque pode ter entrada de grandes players, pode ter a facilitação do médico com o seu cuidado com o paciente em momentos tão delicados como esse. E aqui eu já pego também outros exemplos. A inteligência artificial, startups que trabalham com esse conceito para a triagem de pacientes, para melhorar processos internos dentro do hospital, para fazer uma grande análise de dados preditiva para entregar mais saúde ao paciente, entregar mais também eficiência operacional para operadoras de saúde. Então, é um grande mundo. E a gente vem acompanhando isso há uns cinco anos. E, claro, dá para deixar de falar na entrada das grandes techs, as big techs. Lá fora, o movimento da Amazon, o movimento da Apple, o movimento da Google muito forte. A Google tem um modelo desse que se chama VeryLine, que é só para os negócios impossíveis e muito focados em saúde. Então, aí vai desde a parte de Genoma, que eles investiram, está numa startup, a Planet 3andMe, para quem não conhece, procurem, é uma startup fantástica, até ali para visões muito mais disruptivas. e que, nesse mundo globalizado, uma hora também podem entrar aqui no Brasil. A gente deu uma pincelada em todas as áreas. A gente pode dar uma granulada aí. Esse investimento da Google, ele é um modelo similar à NASA, mas só que para a saúde. Ele é para fomentar coisas que não existem. E para saber, sabe-se lá o que vai sair dali. A NASA também, com todos os projetos, pode ver até o que a gente está vivendo hoje, o grande responsável, quer dizer, não diria responsável, mas o pioneiro em telemedicina foi a NASA. Quando mandou astronautas para o espaço, tinha que monitorar os parâmetros fisiológicos desse astronauta, porque vai saber se não vai ter uma pressão intracraniana, se não vai ter uma... Sei lá. O médico melhor do que eu pode falar em situações clínicas mais convenientes. Mas ali foi o pioneirismo na parte de telemedicina. 1960, se não me engano. Por essa época. E tu vê, agora, agora, 2020, que a gente está tendo liberdade no Brasil de utilizar esse tipo de... Obviamente, a telemedicina já era bem estruturada em outros setores. Radiologia, cardiologia e tal. Muito mais relacionada a exames. Agora, aquela questão de o médico poder, de uma forma remota, monitorar o seu paciente, dar uma receita médica para ele, talvez até um pré-diagnóstico de alguma possível patologia, a gente está começando a viver essa realidade agora e em função de uma pandemia, porque senão, ainda não teríamos esse acesso, né, Cristiano? Então, esses comentários que tu vem fazendo colam muito com essa... Nós temos essas empresas que estão sendo investidas agora, principalmente no Brasil, elas são resilientes, entendeu? Porque elas estavam prontas para um mercado que não existia. E, de repente, o mercado virou, situações que nunca, então, tínhamos vivido aconteceram e essas empresas estão ganhando mercado. então, a gente tem toda essa tecnologia embarcada. Esse próprio movimento americano, investimento em empresas digitais, tudo que está acontecendo lá, nós temos aqui, com empresas nacionais, né, com os nuances do Brasil, com as características do Brasil, não necessariamente vai vir uma Oscar Health, por exemplo, atuar no Brasil. A gente vai ter a nossa aqui, mesmo lá nos Estados Unidos, ela começou a se projetar agora para os outros estados, porque ela estava muito focada em alguns estados em específico, né? É, eu tive até o prazer de, quando eu fui para, fiz um congresso lá em Stanford, eles estavam comentando muito forte nesse movimento da Oscar, pô, isso aí foi em 2015, se não me engano, quase cinco anos atrás. Já lá, estavam pensando, pô, por que vai vir uma Oscar para mudar o mercado? E agora, a gente está vendo startups, eu vi saindo valor agora, a startup, acho que é Alice, de ex-fundadores, né, do 99, com a doutora Consulta, trabalhando esse conceito de operadora de saúde digital, eu tenho visto várias startups aqui no Sul, tem algumas também, a Ija Bank, a própria SoulMed, que é uma startup de Santa Catarina, que está no nosso ecossistema aqui do Sul, criando marketplace, né, entre médicos, pacientes, trazendo essa conexão, esse acesso à saúde, que eu acho que é o mais importante, né, vão ter acessos à saúde de diversas formas e aquele modelo mais tradicional de tu ir para uma operadora, de tu ir para um hospital, ele está com algo, está entrando no meio aí, está sendo disruptado, porque está entrando desde modelos de, olha, oferecer saúde, em modelos mais práticos, rápidos e mais baratos, baratos no sentido de acesso realmente, não que sejam piores, pelo contrário, oferecendo com muita qualidade, é claro que tem restrições, tem ali, ah, tem precisado fazer um transplante pulmão, fazer uma cirurgia oncológica, não é necessário um hospital, toda uma linha que a operadora suporta tudo isso, mas aquela saúde antes disso, a pessoa que precisa ter o seu bem-estar, precisa de uma, desde um atendimento mental, do dia a dia, psicológico, tem plataformas trabalhando com esse conceito digitais, a gente tem investido no ano passado, a Zen Club, que agora recebeu investimento de 16 milhões de reais, tem a Avitude, tem a Telavita, tem uma série de startups em cima disso, que estão explodindo agora na pandemia, por várias questões, não sei nem dizer quais, tu tem ali também startups, tem mais de 10 plataformas, 20 plataformas, que explodiu, e como tu falou, algumas estavam prontas já antes, outras se aprontaram, se arrumaram ali, o carro andando e consertando o pneu, é o modelo startup de pivotar, de testar o mercado e avaliando, e eu vejo tudo isso, Valmoli, como a própria onda que tinha dos wearables há um tempo atrás, agora terem medicina, como quase uma commodity, tem uma coisa, o pessoal vem e fala, vai, eu tenho uma startup de medicina, cara, isso já está, tu pegar uma plataforma de vídeo e transformar, é o de menos, o que vai aportar o teu serviço, então, o serviço bem feito, é a mesma coisa, vou comprar um wearable, é da Apple, é da Samsung, é o da Garmin, isso tanto faz a tecnologia que for criada, o importante é o serviço embarcado em cima disso, então, se você embarca um serviço, atende bem o paciente, tanto um hospital, um próprio médico, numa clínica isolado, ou uma startup de telemedicina, vai vencer aquelas que tiveram o melhor serviço, que se adaptaram melhor ao momento, que conseguirem realmente entregar valor ao paciente, e aí tu vem startups tendo nomes, a MED, eu conheci um tempo atrás, que trabalha com prescrição digital, que é uma grande, um gargalo, tudo prescrição escrita, cresceu exponencialmente nesse momento, porque conseguiu acoplar a sua ferramenta em várias outras startups de medicina, que não estavam prontas ainda, os próprios conselhos, conselhos de classe, de classe, o conselho aqui do Sul, CRM, criou até uma ferramenta também para prescrição à distância, para auxiliar o médico, então é uma corrida, há cinco anos atrás, quando eu fui nesse evento, Stanford Medicine X, casualmente também foi criado pelo Departamento de Anestesia de Stanford, para falar em saúde, e eu estive numa mesa sentada de Venture Capital, eu me lembro de ter o visto de um traumatologista, um traumatologista médico, eu perguntei para ele, o que você está aqui? Ele, cara, it's a new wild wild west, é uma nova corrida ao ouro, naquela época, há muito tempo atrás nos Estados Unidos, na Califórnia, então a Califórnia já viu isso, o Vale do Sinistro já viu isso, a gente está vendo a chegada no Brasil com esse mundo todo digital, uma corrida ao ouro, entre aspas, a buscar as tecnologias que estão aprimorando a saúde das pessoas, e não só das pessoas, mas de todo o mercado. E cara, e tem mercado, porque nós estamos entrando no mercado, todo mundo fala em transformação digital, mas cara, transformação digital para nós está longe ainda, nós estamos digitalizando, né? Exatamente. Transformação digital é quando tu pega a Big Data ou a Beautiful Data, né? A Beautiful Data é melhor do que a Big Data, é uma informação bonita, estruturada e começa a transformar isso em ativo, né? Quer dizer, estruturou, validou, colocou a ferramenta de inteligência em cima e começa a ter resultados com aquela informação. Isso está longe, claro, tem hospitais, como tu citou, a gente tem grandes hospitais no Brasil, já bem estruturados, já fazendo isso de forma não geral, assim, todos os setores conectados, interagindo, aquela maravilha de dados fluindo, aquela coisa linda, não, são partes, né, que estão operando. Existe um grande desafio também, né, Cristiano, que eu acho que para nós vai ser um gargalo que é interoperabilidade, né? Começar a toda essa, vamos supor que todo mundo vai para o tele, né? Desde o médico lá em Itaió até o médico em Porto Alegre, Itaqui, no Rio Grande do Sul, vamos falar um pouco da terra de areia, que é a cidade ali da minha esposa, na divisa com o Rio Grande do Sul, da Santa Maria do Rio Grande do Sul. Como é que isso começa a conectar? Como é que isso começa, né, esse paciente que tem que se consultar aqui, tem que consultar lá, começa a ter esses dados, essa informação que, por lei, são dele, né, que ele deveria ter acesso, que deveria estar debaixo do braço, seja num chip ou numa pastinha, né, ou o que for, obviamente agora numa nuvem, né? Como é que a gente encara esse desafio? Como é que tu percebe, Cristiano, daqui a cinco anos, vamos pegar os prazos, daqui a cinco anos, um médico e paciente, essa interação em relação às informações dele. Eu percebo ainda, tem a minha visão pessimista e otimista, né? Tem uma palestra que assistiu da Amy Webb, lá no SCCW, ela colocou a visão realista, a visão otimista e a pessimista da tecnologia em geral, né? Por que eu digo isso? Porque há cinco anos a gente já falava isso, interoperabilidade. E isso não é só aqui, nos Estados Unidos é a mesma coisa, vai pra lá, a discussão é a mesma. Como é que um grande serviço de sistema de dados, a Epic lá, vai se conectar com pequenos startups? E aqui é a mesma coisa, né? E aí eu falo, por que é bom tu estar no dia a dia, na ponta? Ontem eu fui fazer uma cirurgia num paciente coluna, um paciente obeso, um paciente complexo, em momentos aí de Covid e tudo mais, ele falou, ah, doutor, eu tive um tempo atrás internado por tal e tal problema. E eu, poxa, como é que eu vou saber esse dado agora? Ah, tu não trouxe? Eu não tenho onde buscar, eu tô preso, entrar no hospital, naquele sistema que tem só que o dado no hospital. Qual hospital o senhor fez isso? Ah, foi no hospital X. Como é que o senhor, como é que eu tenho acesso a esses dados lá? Eu não tinha esse acesso. Ah, o senhor não trouxe o laudo de alta aqui no hospital? Não, doutor, eu me esqueci, não falava aqui. Então, assim, isso é muito complexo, né? Como é que você consegue buscar esses dados em hospitais que estão, às vezes, 100 metros de distância, 200, quilômetros de distância, né? Mas, assim, em muitos hospitais que não tem nem produtório eletrônico, né? Exatamente. Às vezes você está no papel, numa pastinha lá com as baratas, né, cara? Então, a gente está assaltando essa estrada, como eu comentei, né, no primeiro bloco. Primeiro, é fazendo esse dever de casa de digitalizar os processos. Não é nem transformação digital, é digitalizar. Exato. Então, para eletrônico, ter dados, começar a ter esses dados. Aí, o segundo momento é como é que eu trabalho esses dados. Tanto a interpelabilidade, e aí, tudo são oportunidades para startups trabalhar. Questão de Big Data, como é que eu associo esses dados, que é uma nuvem de dados, literalmente, né, na nuvem, e uma quantidade enorme de dados que vem desde o wearable, até mesmo o controle eletrônico, até o que está sendo feito ali na sala de anestesia. Como é que eu junto tudo isso num serviço adequado que possa entregar mais valor ao paciente e aos grandes poderes da saúde. Então, a minha visão para daqui a cinco anos é que nós vamos ainda ter esse problema, né, ainda vai... Mas eu acho que a quantidade de tecnologia, ela cresce exponencialmente, vem 5G pela frente, o ecossistema está crescendo, as startups estão atingindo isso aí cada vez mais forte, e felizmente, esse problema está sendo quebrado aos poucos. não vai se resolver 100%, está longe disso, né, Valma? Talvez daqui a 10 anos a gente vai ter tudo super integrado, na palma da mão realmente do paciente, como a gente esperava, e eu falo isso na prática, cinco anos atrás a gente investiu numa startup que tinha todos os dados do paciente na palma da mão. O problema, é difícil convencer o paciente. Trompóide também, aí tu começa a ter questão de engajamento, de ferramenta, pedir para um paciente simplesmente botar todo dia num questionário os dados é muito chato, ele não vai fazer isso. Então você tem que buscar através do Herbo, mas o Herbo também tem que estar conectado e também tem que estar conectado com o sistema do hospital. Então isso tem um longo caminho pela frente, mas para ter aquela visão como tu falou, né, não depender mais do paciente trazer aquela sacolinha de exames, como a gente brinca, está na consultória, não traz aquela sacolinha de exames, o hospital traz aquele papel impresso, está no pontuário, mas tem que ter o papel impresso ainda e está tudo isso num sistema e seja, quem sabe, até mais fácil ser visualizado pelo médico. Eu acho que daqui uns 5, 10 anos vai acontecer isso, né? Perfeito, meu caro. E achar que isso vai vir de uma grande empresa não é o caminho, porque as grandes empresas já estão estruturadas e sólidas no mercado, elas têm sistemas que não foram talvez construídos por um modelo atual. O que eu vejo é as startups estarem muito mais preparadas e estruturadas desde software, governança e segurança de dados para poderem se integrar. Eu digo isso por quê? Para confiarem em startups, confiarem em empresas embrionárias, obviamente, não uma empresa que aparece do nada, mas uma empresa que foi validada por um projeto de aceleração, uma empresa que esteja, por exemplo, dentro do grupo de vocês, que está interconectada com outros players, com outros agentes, com outras pessoas de conhecimento. Aqui na Cate a gente faz muito essa conexão de empresas de forma voluntária, onde eles sentam, conversam, trocam experiências, fazem fusão, fazem negócios em conjunto. Isso qualifica esse empresário, isso torna ele cada vez mais preparado para o agora e para o futuro, principalmente. Com certeza. Vou dar um exemplo prático, só rapidinho, o tempo quase estourando, mas a gente tem uma startup que a gente investiu lá atrás, isso é muito legal ver essa jornada. Investimos lá atrás no Health Plus com aquela captação de investimento anjo, trazendo médicos e pessoas ligados à saúde para mentorar. Ela começou atingindo um problema, que era a startup é a WebMed, um grande empreendedor que está trabalhando na saúde, atingindo o problema de honorários médicos, como é que o médico gerencia, que fazem, muitas vezes o médico pega uma etiquetinha para o paciente, põe ali na sua planchetinha ou põe no seu Excel e isso é o controle dele, de honorários, o que ele fez, o que ele não fez, quanto ele recebe por aquilo. Nossa, a quantidade de glosas e de dinheiro que se perde é enorme. Não só o médico no hospital, como todo mundo acontece isso, mas o médico menos organizado ainda. Então ele atingiu esse ponto, eu não quero ser um grande controle eletrônico, eu vou atingir só esse ponto. Ele conseguiu se juntar a uma grande empresa de sistemas, a MV, que faz parte do portfólio deles, ele não é, não foi uma aquisição, só está ali como um canal, quase um canal de vendas, porque a própria empresa grande sabe que é difícil atuar nesses segmentos, nesses nichos, porque eles também têm a sua operação para ser demandada, isso é um elefante branco, quase é muito difícil de pivotar, essa etapa é rápida. Eles estão agora associando também uma grande farmacêutica, criando, buscando dados de inteligência artificial para ajudar e ter essa plataforma que eles têm com os médicos para o paciente, então já estão pivotando rápido, tudo isso em menos de dois, três anos. E estão no nosso ecossistema, isso foi a minha primeira startup mais madura, com o futuramento mais que o app, que estão lá no Tecnopuk, utilizando outras startups do Tecnopuk, que têm essas linguagens, têm essas tecnologias, como essa inteligência artificial, para formatar um produto e para vender para uma grande farma que está entrando ali no nosso espaço. Pô, isso aí é fantástico. Então é legal ver essas coisas crescendo e acontecendo, só para dar um exemplo prático de como isso funciona, como tu falou, acreditem nas startups, elas são mais rápidas, elas são ágeis, têm seus problemas também, mas você tem que, você como grande empresa, você como hospital, você como grande empresa de saúde, se juntar a elas não é fácil, para a própria startup também não é fácil se juntar um grande, mas é assim que vai mover a inovação. Exato. Não, e por isso que nós estamos aqui, Cristiano, o nosso papel muito é esse, é fazer essa comunicação, é como se fosse um tradutor ou um cupido entre as startups e as oportunidades de negócio. Meu caro, muito boa a conversa contigo, passou muito rápido, te agradeço profundamente a disponibilidade, a informação que tu passou para a gente aqui, a humildade de prontamente aceitar também estar conversando com a gente, e fique à vontade para se despedir. Com certeza, Valmule, é um prazer estar falando contigo, nos conhecemos nos últimos anos, eu acho que é fantástico o trabalho que vocês fazem na Cate, todo esse trabalho com startups, até o termo que tu falou, são empresas de tecnologia nascentes e que estão crescendo. Isso já é um modelo que é win-win, porque vimos no Vale do Silício o próprio PIB deles na Califórnia é quase maior que o PIB de todo o Brasil, então isso mostra que a tecnologia é a grande impulsão, grande desempenhologia para o futuro, para a saúde, então a gente vê esse crescimento no Brasil inteiro é fantástico, não só aqui no Sul, em São Paulo, um grande ecossistema de saúde, Florianópolis, e Nordeste também, nem comentei, a gente tem um hub lá, um Nina Hub, que trabalha muito forte também com o Setup para a Saúde. Então, muito legal, obrigado novamente pela oportunidade de poder compartilhar conhecimento aqui para todos os seguidores do FIS. Eu que te agradeço, meu caro. pessoal, se inscrevam aqui no nosso canal para estarem sempre recebendo informações sobre as nossas entrevistas, nossas conversas, e muito obrigado por estarem conosco aqui no Fórum Inovação Saúde sobre empreendedorismo e inovação, falando sobre ecossistema de inovação com o nosso amigo Cristiano Engler. Obrigado, Cristiano, obrigado a todos. Valeu, grande abraço a todos, até mais. e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.